Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Aplausos já vi coisa aqui ó, não vai morrer por causa disso olá que gracinha que gracinha e aí a marca do dragão solta olá volte pro combate heróis nunca morrem hora de acertar as contas tudo bem procura melhorada agrupem-se na minha posição vou atrás de você foi só uma você vai ficar bem venham à minha posição eu te dou cobertura eu protejo você obrigada certo bom está com medo hora de acertar as contas obrigada muito obrigada 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 obrigada